Os estudos do professor, nome engraçado, chamado Tomatiz, ele observou em estudos oferecendo música durante a gestação, sobretudo nos meses mais próximos ao parto, a partir do sexto mês, como já se sabe, a criança tem audição definida, então há preferências musicais. As crianças não gostam de ritmos muito, não gostam de rock, não gostam de batidas fortes, as crianças têm preferência na vida intrauterina a melodias de ciclos lentos, então músicas como adagios, músicas nesse ritmo, que deixam a criança muito calma. As crianças com ritmos muito batidos, elas não gostam. Eu tenho algumas experiências, eu tenho uma gestante, uma paciente que deu à luz comigo, cujo marido é um excelente violonista clássico, e o Leboet tinha me dito que as crianças, e depois eu aprendi que as crianças da vida intrauterina, elas têm memória, por isso que elas estão sendo programadas, elas têm memória. O Leboet tinha me dito, eles reconhecem, tem estudos japoneses que mostraram que a criança reconhece o batimento de coração da mãe, pode botar qualquer outro batimento, eles não vão acalmar se estão chorando. E se gravações foram feitas no coração da mãe, eles se acalmam. Então, as crianças têm preferências, como dissemos, por músicas de ciclos lentos, gostam muito de valsa, porque a valsa traz muita alegria. O ritmo da valsa, em particular, valsas do clássico Strauss, porque eles manifestam através de controles eletroencefalográficos em vida intrauterina, em reações de se há angústia ou não, movimentos de deglutição, excesso de movimentação da criança, ela chuta quando ela não gosta. Então, esses estudos são estudos científicos, que já demonstram que a criatura tornando-se pessoa na vida intrauterina, ela vem virando pessoa, ela não chega como um ser pronto, aquilo vai sendo construído, os órgãos vão sendo desenvolvidos, vão aguçando os seus sensores e, como eu digo, não é ser a virgem, eles vão trazendo as impressões auditivas, visuais, porque, através da intensa luz, mesmo pela parede uterina, se uma grávida, ela está num sol grande, forte, intenso, há uma coisa meio translúcida que a criança recebe. Ela não é cega. A criança, na verdade, sabe Gilberto, ela é cegada quando chega. Quando a criança chega no mundo de fora, que viveu numa penumbra suave, e a gente joga, a gente não, porque eu não gosto de jogar, pega aquele foco cialítico, aquelas luzes, que é para cirurgia, e joga naqueles olhos que querem encontrar a paz. E isso não é bom, excesso, como tirar fotografias com flash na hora que o bebê nasce, como dependurar, que antigamente se fazia, e eu sempre defendi o contrário, pendurar pelos pés, estendendo as articulações com a sensação de cheguei na vida e estou encontrando a iminência de morte. Isso é ruim. Quando você chega num lugar, você quer ser bem recebido. Eu chego aqui na sua casa, você vai me receber bem. Oi, Cláudio, como vai? E me dá um abraço, me dá um beijo. É assim que temos que agir com esse ser que chega nesse mundo de fora, vindo de um outro planeta. Então, é preciso tomar muito cuidado durante a gestação. Tem que controlar medicamente, sim. Exames de laboratório, paciente saudável, tudo bem. Mas vamos cuidar desse binômio, que é este bebê e esta mãe, para que eles se integrem e já comecem a fazer aquele bonding, aquele vínculo de afeto que explode na hora que ele chega e ele se transforma em pessoa de fato real e não a gravidez imaginária. Ela imagina de tudo no bebê. E, de repente, naquele momento, ela vê, ela pega. A criança vê o mundo. E se a gente não cega a criança com tantas luzes, é um dos momentos mais emocionantes, quando uma obstetra se permite buscar o prazer do ato de ajudar alguém a nascer, é o olhar daquele bebê. É um olhar inconfundível. A criança chega no mundo, ela começa a olhar naquela luz não muito forte, perguntando onde estou. E isso não pode ser perdido, para que a gente possa gerar, trazer uma geração melhor para o nosso mundo.